Estamos na reta final de Série B, deu a saída do time do São Bento, Romão faz o passe, Minho jogou no Zé Roberto, vem o corte do Renan Fonseca, João Carlos... Na hora de voltar na marcação, sem a bola, ele fecha um pouquinho mais, mas é um meia pela direita, mais centralizado, o Arauz é o central pela esquerda, com Marquinhos e Bill dos lados, aponte um pouco melhor o São Bento, tentando aproveitar uma saída em velocidade. Se o Bragantino vencer e o América não ganhar, o Bragantino sobe hoje. O Bragantino está enfrentando o Guarani lá em Bragança, está 0x0. Paulinho! Abre lá na direita, Marcos Martins, vem o cruzamento, segundo pau para o Minho, Minho não dominou, tenta chegar a Guilherme Romão, aí Romão, deu de joelho. O BR já faz tempo. E assim como o São Bento também, venceu no dia 7 de outubro, que foi 3x1 no Vila Nova. É isso. Minho! Se manda pelo meio o Rodolfo, Minho prende. E ganha arremesso lateral para o time do São Bento. Faz o lançamento buscando o Caio Rangel, dominou, fez bom passe para o Minho. Minho, vem cruzamento, rasteiro, tira de lá a Ayrton. Não chega essa bola no Zé Roberto, vem de novo o São Bento. Paulinho, manda para dentro da área e vai! Olha só, Braminho! Faz o passe mais atrás do Rodolfo. Rodolfo bateu para o gol, para fora! Atrás dele tem o Marcos Martins, Rangel driblou. Vem cruzamento, rasteiro. Tenta tirar a ponte, Minho recebeu, bateu para o gol. Bateu em cima da marcação, em cima do Camilo. Fábio Bahia, mete boa bola lá na esquerda para o Minho. Vem chegando com ele, Guilherme Romão, Minho prendeu. O Romão passou e o Minho isolou. O São Bento está parado. Cai o Rangel, dominou legal, se manda o Minho. Pelo meio, Rangel tenta limpar. Boa bola para o Minho, condição legal. Minho, lindo lance, vem cruzamento para o Rodolfo. A bola foi muito longa. Zé Roberto, está pedindo. Lá na esquerda do Minho, é para ele. Condição do Minho é legal. Será que o Minho agora bate para o gol? Balançou e perdeu a escanteia para o São Bento. Um pouco mais adiantado, atacando mais. Mais uma transição mais rápida, levar perigo contra o São Bento. Olha o Minho aí, ó. Dá uma rabiscada, faz o passe mais atrás. No Paulinho, Paulinho, montou para o... Tenta atirar, Alisson. Marcos Martins é quem põe para frente. São Bento que vem de dois empates seguidos, né? Um a um contra o Guarani, também um a um diante do Criciúma. Marcos Martins. Minho. Rodolfo. Zé Roberto. Dobrada, você está revendo aí a falta do Arauz em cima do Fernandes. Minho. Fernandes. Tentou esticar no Minho, fez... É gol do líder, é gol do Bragantino. Piu, foi quem ampliou para o Braga. O Bragantino.